Diz que vai sumir Diz que vai morrer Louca pra me ver chorar Faz que se enganou Perto de me perdoar Mas se o tempo muda Ela se faz mulher Vem a saudade Do que a gente é Vem a vontade De estar junto E ser o caso Mais antigo Mais que bons amigos Somos Muito mais Que bons amigos Diz que vai sumir Fingindo me ouvir Brigar por brigar O amor passou O melhor passou Fala por falar Diz que vai morrer Louca pra me ver chorar Faz que se enganou Perto de me perdoar Mas se o tempo muda Ela se faz mulher Vem a saudade Do que a gente é Vem a vontade De estar junto E ser o caso O caso mais antigo Mais que bons Amigos somos Muito mais Muito mais Que bons amigos 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 Obrigado.